Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Vocês tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1849 de hoje, segunda-feira, 16 de janeiro de 2012, vamos às manchetes. Você vai saber a respeito dos brasileiros que sobreviveu a naufragem na vila na Itália. Dizendo assim, tem um que diz assim, desde o momento de pânico até chegar ao bote. Concursos abrem 48.950 pagos em todos os níveis. Vania Flor, nova musa, o sol greio é coroada. No caderno ataque de Udia, campeão do povo, você vai saber a respeito dos seus alunos. Estas outras notícias de capa de Udia, você vai saber junto com algumas notícias do site Augustico e com uma notícia do site Contejo Pelo Físico Autor. Hoje tem o seu, da promoção de Jornal André Amorim no seu jornal dia. Promoção de Jornal André Amorim. São muito mais chances de ganhar. Detalhes nas páginas 2, 10 e 36 do dia. Todo mundo tem um Jornal André Amorim. Você pode ganhar um apel milhado e mais de 90 pênis. O dia é sorte, no seu Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. O Jornal André Amorim começa. Agora, estas outras notícias de Udia, você vai saber o ano mais do Jornal André Amorim, que já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Inesquecível. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 BICHO É CRIME OU ROMANTISMO NA PÁGINA 22 VIVI UM MOMENTO DE PÂNICO ATÉ CHEGAR AO BOTE BRASILIRIOS QUE SOBREVIVERAM AO NANoFRAGIO DE NAVIL NA ITALIA CONTAM COMO FORAM SALVOS NA PAGINA 6 NOVA MUSA DO SALGUERO É COLOADA Vânia Flor, de 106 quilos, usou microbatos de paetê. Ela chegou à quadra de limusine. No caderno ataque, campeão do povo. José Aldo festejou nos braços da torcida nocaute sobre o americano Chad Mendes no UFC Rio. Ele manteve o cinturão dos pesos pena. Chad Mendes ou Chad Mendes, como que, né? Vitor Belfort e outros sete brasileiros venceram e completaram a festa. Detalhes nas páginas 8, 9 e 10 do caderno ataque do seu Jornal do Dia. E agora, as notícias do site proteja-sostilhos.org Quem é, na verdade, o cardeal mexicano Juan Sandoval Níñquez? México, cardeal de controversas, trajetórias, sacerdotal. A primeira vista, pode-se deduzir que o padre em questão é um personagem de boa rechaça ao aborto como opção gay. Muito mergulhado na política e com um interesse significativo na mesma. Detalhado em mensagens para os Estados Unidos, o patrão vê o neoliberalismo em seu país, assim como o alertado perigo de governança esquerda em latitudes sul-americanas. Assinar a notícia. Juan Sandoval Níñquez é um padre, cardeal da igreja católica mexicana, que vive no estado de Jalisco. Ainda que vive como um milionário e reza aos pobres, mas compartilha com os poderosos. Crítico radical dos homossexuais e forte apositor dos casamentos gays, assim como de adoções de crianças e as adoções de crianças por eles. Além disso, um rival à morte do aborto. Embora o estado mexicano de Benito Juárez é secular, seus últimos governantes permitiam com generosa opção a intromissão da igreja nos assuntos do estado. Pessoas com o citado cardeal disfarçam suas intenções com a saia preta que imita a humildade, o direito e a razão. Usar suas influências clericais para as realizações pessoais é uma característica em almanaxe na longevidade destes tonsurados homens de negro disfarce. O luto que vê a atenção envolve a pederastia que os corraem e as ambições que os assolam. Por tudo ele, o seu fim está próximo. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Maria Pina disse assim, não me acho gostosona. A atriz é a capa da VIP de janeiro. A revista VIP divulgou um aperitivo do ensaio sensual de Maria Pina, que é a namorada de Romulo Larence Neto, que ilustra a capa de edição de janeiro da publicação. Na imagem, a atriz aparece sem espartilho em uma pose bem sexy e segurando um chicote. Em entrevista à revista, ela afirmou que não se acha nem um pouco sexy. Então, eu não me acho gostosona, sensual, sexy. Talvez, depois do ensaio, eu comece a me perceber assim. Mas, eu já me sinto mais mulher. Não é que eu me sinta sensual. Há vários momentos em que a mulher se acha mais sensual. No ensaio, eu incorporei a Maria, no dia a dia, os havaianos. Mas, para a VIP, fui outra pessoa. E agora, a última do Jornal André Amorim. A última do Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim. Fernando Vasconcelos diz que se arrepende de ter feito limpo e colocar o silicone. Em entrevista, a atriz revela que está adorando o sucesso de sua personagem. Em entrevista para o blog da jornalista Patrícia Cogutti, Fernando Vasconcelos fez uma revelação que ninguém esperava. A namorada de Henrique Castelli, com todo, se arrepende de ter feito limpo e aspiração e de ter colocado silicone antes de apoiar a mariação. Foi uma decisão minha fazer lipo e colocar silicone. E foram as coisas mais inconsequentes que já fiz. Era muito novinha, tinha 29 anos, um ano antes de mariação. Uma bobagem. Gureu muito. Não tinha a menor necessidade e não mudou quase nada. Mas, essa foi a única coisa na qual me arrependo. Ainda de acordo com a entrevista, a Fernanda colocou o sucesso de sua personagem, Ana, atinista na novela A Vida da Agência da Globo. Segundo o blog, a atriz precisa praticar aulas de tensos durante 4 meses para dar vida à personagem. Quanto mais a minha personagem sofre, mais o ator é anuqueno e que vários conflitos aconteçam. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal Dominique. A edição 1849 de hoje, segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2011, 2012, quer dizer, fica por aí com o super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente siga por aqui. É o melhor dia da fila, pessoal, pessoal, pessoal. O Bertone Angelical contigo, hein? Assim é. Aba, pá. Fui. O Bertone Angelical contigo, hein?